Boa noite, rapaziada, que acompanha a Saga KLV, estamos fazendo uns pipo aqui, eu e o Timo Lobo, acabamos chegando no nível da minha avó, comemos um monte lá na Nololinho, bolho, tinha cachorro quente, canja de galinha, rapaz, aí chegamos aqui em casa, o Nolinho vai fazer a armação dele aqui, chepeiro, já estou fazendo o meu corte e recorte aqui, irado, essa armaçãozinha aqui galera, foi o que fiz, esquece, estou ensinando aí, quem quiser aprender, se for o parceiro não cobro nada, do Nolinho ia cobrar 10 conto, mas como ele é meu irmãozinho, não vou cobrar nada para ele, então já sabe galera, deixa muito like aí, se vocês estão curtindo esse conteúdo aí, eu lancei o vídeo do X, deu 2 mil views, esse aqui é a raiz galera, não tem de nada a medida aqui não, é tudo no olhômetro, então é isso aí, agora eu vou fazendo, aí eu vou filmando e mostrando para vocês como está ficando aí, deixa o like já galera. aí Nolinho, essa daqui é das antigas hein, nós soltava muito pipa assim galera, só dos ladinhos assim ó, colorido, aí aqui eu remendei ó, para economizar a folha, parece que os pipa que eu remendo fica melhor do que os que não remenda, para economizar a folha galera, a folha tá acabando, ele tá fazendo vários pipa, o Lolinho fazendo corte e recorte, fazer um listrado, a armaçãozinha dele galera ó, ele mesmo fez fi, vai tirando o Lolinho, ó aquele lá ficou da hora o Lolinho, é que eu falo para ele galera, para ele fazer uns pipa maiores, para ele fazer uns pipa pequenininho, ele fez o areia de gato, ficou da hora, você tem que cortar devagar pô, por isso que rasga, quando tipo você vê que não vai rasgar corta com a tesoura, aí galera ó, corte e recorte feito, agora é só colar fi, depois nós volta já com ele colado, aí Lolinho como está o corte e recorte aí, nossa Lolinho tá na régua a mesma cola em, ó galera ó, tá vendo, deixa a Lolinho manja fi, esquece vem galerinha ó, eu pego aqui né, eu coloco a cola na armação, aí eu já venho, eu corto as linhas dos lados, para adiantando, aí depois eu viro ela assim ó, desse jeito aqui ó, aí eu pego e passa a mão aqui ó, na folha assim ó, assim ó, devagarzinho, ela já sai esticadinha mano, esse é o segredo galera, depois você vira de novo ó, agora é só terminar entendeu, só pegar e colar dos lados aí, e marcha, e o Lolinho tá fazendo ali ó, aí por enquanto você deixa a cola secando mano, entendeu, você vai deixando a cola secando pá, aí você já vai terminar seu pipa mano, depois é só colocar a cola aqui ó, lá do lado da armação, aí já vai ficar pronto mano, e aqui também galera, eu colo assim já ó, eu deixo já preparado ó, tá vendo que aqui tá bem já estreitinho ó, bem mais fácil depois, só passar a tesoura aqui ó, e colar mano, essa armação ficou da hora hein, ficou quadradinho, e hoje o areia de gato, eu testei o areia de gato que eu fiz aqui ó, ficou retinha no céu mano, dá até dó de perder, o Lolinho tem o areia de gato também, falei pra ele que não vai gravar um vídeo de orguinha na areia de gato, orguinha nos dois, imagina a máquina Lolinho que vai ficar, ó do Lolinho galera ó, Lolinho magico filho, Lolinho pipas, Lolinho pipas, aí aqui galerinha ó, já tá quase no momento final ó, eu pego aqui assim galera ó, eu já deixo em dobradinho ó, antes de passar a cola véi, se você tá aprendendo a fazer agora mano, fica perfeita a sua pipa mano, entendeu ó, você deixa já aqui ó, passado, amassadinho, aí é só passar a cola aqui galera e fechar ó, igual papel de presente, entendeu mano, olha como que vai ficar ó, e o conselho que eu te dou galera, não fazer muito esticado mano, porque quando você faz muito esticado, às vezes rasga no céu, nossa Lolinho vai ficar chave hein, a ideia é essa? Aí o Lolinho colocou bastante cola, a ideia é ficar chave, é só esperar secar né Lolinho, e o meu só colocar cola do lado já era mano, pra cada hora hein galera ó, aí por enquanto vai secando entendeu, aí vocês podem ver que aqui ó, em cima a vareta é de bambu, embaixo é de fibra mano, tradicional caiu pipas, minha invenção, pega muito vento galera, esse pipa aqui é chave, aí o Lolinho aí ó, tá virando a dele, listradão, acho que esse aí é o, é o, é o, é o i, isso aí é o i Lolinho? listrado mesmo, listradão, o i, listrado, rapaz Lolinho tá aprendendo hein galera ó, rapaziada, o cara nunca falou que eu sei, ele sempre fala que eu tô aprendendo, não se não você se acostuma se eu falar que você sabe, aqui rapaziada, tem muita gente que espera secar mas eu já vou direto, eu já vou cortando já, cadê a tesoura, cadê a tesoura aí? Você vai cortar com a tesoura? Eu corto com a tesoura, dá a cola aí pra me finalizar, aí eu já vou voltar pro fim do vídeo, aí já, já, deixa muito like hein, quando você voltar você já volta com o meu pronto também? corta devagar Lolinho, espera secar a cola também, rapaz, tá rápido hein chefe, ó ó, aprendeu com o beiro, o beiro virou pipa assim né? Tá rápido, eu tô atrapalhando. Olha o laguinho galera, ó, corte e recorte, maneiro. Lembrando você que não pode envergar o pipa depois que coloca a cola. Ah, também só funciona pra quem é inscrito no canal. Se não rasga, se não rasga, isso só funciona pra quem é inscrito. Olha, com esticadinha hein, isso aí ficou da hora hein mano, tô aprendendo hein. Rapaz, pega os dois agora, enverga o bicho. Já tô aprendendo, já aprendi. Fazer aquela foto de capa maroto, se falar que tá bom o cara acomoda. Dá uma bocadinha aqui, mas esse aqui tá suado, mas esse aqui não dá nada né ó. Não, só não pode mexer agora que tá um pouco secando, deixa eu ver aqui a capa aqui. Vai baixo pra lá. Aí ó, vai pra cá. Não, abaixa pô. Vem aqui ó, aí agora tá brilhando. Tem que pegar eu? Só dá uma envergada nos bichos. De leve, de leve, se não vai rasgar. Deixa eu tirar uma foto de capa aqui ó. Aí galerinha ó, esse aqui é o lolinho que fez, pipa listrado. O meu ali igualzinho das antigas. Deixa muito like aí galera, se você curtiu esse conteúdo aí que a gente vai fazer mais pipa aqui ó. Olha, várias sedas. Nossa, essa folha é bonita, hein. Parece que é maligão. Imagina aí, Cardi, você só mostra... Rapaziada, deixa esse pipa aqui, mano. Você não tá colando errado não, né? Que? Não colou, né? Você acha que eu vou colar errado? Nada errado. Você acha que eu vou colar errado? Olha aí. Não tá doado errado, tá certo? Rapaziada, imagina tentar soltando... Nossa, não pode dar uma hora essa folha aí, mano. Imagina se ele tá soltando, você vai ver assim ó. Na sua mão. Nossa, já era. Deixa eu mostrar pro Kaique. Vai lá então. O chave. Filma aí, você vai escutar ali. Falando moça. Kaique. Vai lá. Kaique. Nossa, que louco. Falei que ele ia falar isso? Finaliza o vídeo aí então. Então rapaziada, esse foi o vídeo aí, espero que vocês já gostaram. Fazendo... Fazendo pipão de infância. Caiu no meio desse pipo aqui ó. Que eu já vi, já vi desenho desse pipo aqui já. Que é meio que um listrado, né? Tem uma listrona assim no meio. Você vai ver no céu que da hora que ele fica, mano. É da hora mesmo. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu também fiz essa listradinha aqui ó. Deixa o like, se inscreve no canal. E é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.